Se você pudesse escolher uma pessoa da história para ser seu amigo, quem seria? Demi Lovato, sou fã dela. Camila Pitanz. Se você pudesse ver um filme novamente pela primeira vez, qual seria? Morrendo e Dependendo. Deu um branco branco aqui na minha mente. Se você pudesse trazer de volta uma tendência antiga da moda, qual você traria? Vixe Maranel, era tudo brega. Vixe Maranel, vixe Maranel. Estou perdendo a imaginação de você. Se você pudesse escolher qual reality show participar, qual você escolheria? Big Brother. Primeiramente Big Brother. Qual é o seu hábito mais estranho? Dá aquela das coçadinhas e vai assim... Coçadinha no... O item favorito que você comprou? Meu primeiro carro. Meu primeiro carro também. Foi a sensação mais deliciosa mesmo. O que tira o seu sono? Eu não gosto de dormir sem resolver o problema. Dormir brigada com alguém, entendeu? Algum assunto mal resolvido. Maior medo? Perdei meus pais. Minha mãe. Meu pai eu já perdi. Perdoaria uma traição? Já perdoa porque eu era muito tola. Hoje em dia talvez não, porque o que eu não quero pra mim eu não faço com os outros. É, acho que não. Largados e pelados. Um objeto, qual você levaria? Salar fogo. Ah, levaria uma lamparina. Se você tivesse um... Se você tivesse um dia de vida, o que você faria? Muitas dívidas. Eu ia comer tudo que você... Não, não. 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 Não, não.